Salve salve torcedor Santista, olha o que acabou de acontecer. Por essa ninguém esperava, mas antes, já se inscreve aí no canal, porque por aqui tem vídeo todos os dias com as últimas notícias do Peixão e para não perder nenhuma não esquece de ativar o sininho das notificações. Santos descarta a contratação de Alexandre Pato, atacante foi oferecido ao Peixe. Livre no mercado de transferências após o encerramento de seu contrato junto ao Orlando City, Alexandre Pato, de 32 anos, parece bastante inclinado a retornar ao futebol brasileiro e começa a ter seu nome ligado a alguns dos maiores clubes do país. Um deles, no entanto, já descartou qualquer possibilidade de investir na contratação do experiente atacante. Segundo a apuração do portal Diário do Peixe, Alexandre Pato foi oferecido ao Santos através de seus empresários, mas o clube da Vila Belmiro sequer abriu negociações com o staff do atleta. O Departamento de Futebol Alvinegro chegou a debater o nome, mas chegaram a um consenso de que o atacante não encaixaria nas aspirações do Peixe para 2023. Ainda de acordo com a fonte citada, Pato está no radar de dois clubes do futebol brasileiro, dentre eles o Fluminense, por indicação do treinador Fernando Diniz. Até o presente momento, o Peixe já anunciou três reforços para a temporada 2023, o zagueiro Messias e o atacante Steve Mendoza, ambos em Ceará, e o lateral-direito João Lucas, que defendeu o Cuiabá em 2022. Então, torcedor Santista, eu quero saber de você. Qual a sua opinião sobre isso? Coloque sua opinião nos comentários, não sei se você sabe, mas sua opinião é muito importante para o Santos. A qualquer instante eu volto com mais uma notícia do Peixão.